E olha gente, entre os dias 9 e 13 de agosto, o governo do estado, por meio da Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para a Juventude, realiza a primeira semana estadual do jovem empreendedor. Veja só. Os alunos da rede estadual de ensino terão nesta semana a oportunidade de saber mais sobre conceitos do que é empreender e ainda incentivo aos que têm ideia, mas que ainda não possuem conhecimento e onde buscar ajuda. A Semana do Jovem Empreendedor é uma iniciativa do governo estadual para auxiliar os jovens que estão sem perspectiva depois de um ano em que muitos não conseguiram empregos ou que foram demitidos. Nesta semana, que é a primeira semana estadual do jovem empreendedor, nós estamos levando, através de ações, para as escolas estaduais e para as universidades, a nossa proposta de fomentar o empreendedorismo nos jovens. Qual é a nossa grande perspectiva? Que o jovem possa abrir o seu próprio negócio ou possa ser empreendedor naquilo que ele já está trabalhando. A nossa grande parceira, a Secretaria de Estado de Educação, notificou todas as escolas para que seja trabalhado nesta semana e na semana que vem os nossos conteúdos de empreendedorismo, de fomenta ou startup e outros assuntos que desenvolvem também a economia do nosso Estado. As palestras serão online e distribuídas para toda a rede estadual de ensino. Dentro desta programação, o governo do Estado também irá apresentar o planejamento econômico para que os jovens possam planejar sua ação dentro do mundo do empreendedorismo. A Semana do Jovem Empreendedor conta com o apoio do SEBRA-MS. Os alunos poderão conhecer histórias de case de sucesso, como a do Davi Braga, que abriu sua primeira empresa aos 13 anos, o que prova que não é preciso de idade para empreender. Eu sempre tive esse impulso de empreendedor desde muito jovem e eu sou empreendedor serial, então eu venho fazendo isso com muita frequência, com muita constância, desde que eu me entendo como os dias. Então, quando as pessoas olham para mim e falam assim, Davi, me explica um pouquinho como é que foi você começar a empreender com 13 anos? A minha resposta é, eu não comecei a empreender com 13 anos, eu criei uma empresa aos 13 anos, mas esse impulso de empreendedor não veio de bem antes e faz parte do que eu como uma essência. E eu sei que muitos de vocês que estão explicando aí também têm esses impulsos empreendedores. Eu converso com jovens diariamente, principalmente através do projeto que eu estou colocando agora, que é o Jovens Protagonistas, e eles me contam que vários têm essas atitudes de vender coisas no colégio, essa vontade de ser grande, essa vontade de fazer acontecer, de resolver, de praticar o propósito para deixar um legado na terra. E sobre a minha perspectiva, isso já é empreender. Então, empreender é muito mais para criar uma empresa, um negócio, é ter uma atitude, uma visão empreendedora e explorar essa visão na prática, no segundo passo, em um negócio que tenha a possibilidade de trazer retorno financeiro proporcional ao esforço, proporcional ao resultado gerado e, com certeza, felicidade. Porque o que é que eu acredito? E felicidade tem a ver com o senso de utilidade. Você se sente útil a partir do momento que você explora o teu potencial em alguma coisa. Bacana, gente. Bacana demais. Boa fala, né? Do mini empreendedor. Eu menino começou com três anos, gente. E empreender é você investir em algo que você sonha, em algo que você deseja também. Às vezes não é só necessariamente, obrigatoriamente, monetizar uma ideia. Às vezes é investir no seu sonho, no que você realmente quer para a sua vida.